Ele não me abriu a boca não, e você viu que não tinha ninguém. Essa vez que nós fomos, também não tinha ninguém. Coitado, ele estava passando apertado, e um rapaz com uma profissão dessa boa, que é uma boa profissão, e passando necessidade até. É, então quer dizer que a gente também tem que colaborar, né? Não abriu a boca para mim, nós que comecemos a fazer o trabalho aqui, e ajudou ele bastante. A gente não tem que ficar contente? Não é bom isso? É. Ajudar? É, ajuda ele, coitado. Não é bom? E assim, ele dá valor para a gente também. Está feliz, feliz. Vocês vão ver, agora na hora que a gente vai lá cortar o cabelo, ele não quer cobrar de jeito nenhum. Não quer? Então, porque dessa vez, ele não me cobrou, ele falou, ó, está tudo certo. Falei, então vamos fazer o seguinte, você vai tomar uma cervejinha. Peguei e dei vinte real para ele. Vai. Para você tomar uma cerveja. Vai. Sabe, chega aí. Ele já ficou contente, né? Mas na hora eu já pensei. Eu falei, nos meus vídeos agora, eu vou começar a fazer propaganda dele, e se Deus quiser vai dar certo. Caio, a gente fica contente, Caio. Não é bom a gente poder ajudar as pessoas? Agora, que nem a gente, a gente que recebe o dinheiro da gente aqui, ó, dá e sobra. Porque dos gastos que nós fazemos aqui, o nosso dinheiro, pergunte para a sua mãe, ela está sempre guardando dinheiro lá aqui, que sobrou, do mês. Isso aí é coisa da vida da gente. Então, quer dizer que ela não precisa esquentar a cabeça com nada. Agora, coitado, eles trabalhando ali, fazendo de tudo, e não parecia freguês ali para... E a gente aqui, já abriu o caminho para ele. É. Ei, eu fico contente, eu fico. Ó, ele está muito feliz. Ele está muito feliz. E ele falou assim, que todo mundo que vai lá, fala, eu estou vindo aqui, porque o vovô Anésio falou que pode vir, que é bom. Ele falou isso, falou assim... Tudo, os clientes falam, é o vovô Anésio que mandou eu vir aqui. Aí, você está vendo? Está vendo? Mas ele te falou isso. Falou. É? É. Está sim de gente lá, porque o vovô Anésio vai lá. Deus abençoe. E aí, nós falamos ontem, fizemos um vídeo cedo, né? Aham. E agora também nós vamos fazer. Amanhã, se Deus quiser, nós faz. Amanhã é domingo. E ele fica com o trabalho dele agradecido. Agradecido. E eu fico contente. Fico contente porque, você vê, além disso tudo, eu não quis cobrar o corte meu de cabelo. Falou, nossa, está tudo certo. Aí, eu peguei, né? E falei, ó, então você vai tomar uma cervejinha aí. Aí, ele aceitou, né? E graças a Deus, deu tudo certo. E, ó, meus amigos... Meus amigos... Ovo...